Música E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música Música E quer a palavra e eu vou saber O que quero fazer E quer a palavra e eu vou saber O que quero fazer Música 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 E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 Música